Uma aventura sem frescura, vai dar uma voltinha agora, domingo, a gente estava fazendo churrasco em casa, aí resolvemos dar um passeio aqui pelos arredores de Alta Alegre. Para que lado que a gente está indo aqui, Elizabeth? Ah, iremos lá para o Matão, estamos indo no sentido Matão, vamos ver o que vamos encontrar. E vamos lá para o Matão, essa estrada que liga Alta Alegre e Penápolis, né, e tudo mais. O Marechá Rondon, isso, vai dando os detalhes, é o banho do Marechá Rondon. Para ir para o Matão, a gente entra aqui no sentido Santana. O marido da Santana. Sim. Pode falar, mano. Depois tem que filmar onde tem a nossa fábrica de doce, de super famosa. Né, mano? Não tem jeito de falar, a gente está filmando aqui. Não tem jeito de falar, gente. Esse lado está muito surdo. Nossa, eu vou ter que apastecar de novo, mano. Dá para ir onde a gente está indo. Sim, dá, sim, mas eu fiquei pensando. Aqui é o bairro da Santana. É aqui, né, que começa. Tem um barzinho lá, na igreja. Aqui é um barzinho. A igreja. Os motos, os bikesistas. Os bikesistas. Aqui tinha festas, assim, ó. Antes da pandemia, festa toda a rua aqui, para fazer festa. É uma das maiores festas aqui da região. Olha lá, os bikesistas. Oi. Continua. Sentido? Matão. Matão. Matão de cima, de baixo, do meio, qual? Nós vamos para o matão de baixo, mano. Aqui tem o matão de baixo, matão de cima. Matão de baixo, tem a areia branca, a cachoeira preferida nossa, de Branca e região. Matão no meio não existe. Não, mamãe. É de cima e de baixo. É. Da esquerda, da direita, também não. Não, mamãe. Já passa dois. Bora, sentindo o matão. Aqui é o matão de cima. Você vai mostrar aqui a entrada. Mas nós vamos para o matão de baixo. Sentido cachoeira, areia branca, é isso? Uhum. Bora. Para mim, eu sei que era o de baixo, porque lá eu quero o de cima. Olha que chácara linda, amor. Aqui a pista de asfalto termina e a gente vai pegar aqui terra. Vamos embora. Vamos ver como que está aí, se não tem muito para aí, olha. Um pouco, hein? A pista de biscoito, já ia... Não, não ia conseguir entrar. Já ia, como fala, patinar aqui. A gente mora numa região, se eu for muito bem. Pode ir falando, amor. Pode ir falando assim. Não, não, não. Eu vou chegar devagarinho. Uma seriema aqui, no meio do pasto. Eu não sei como é que dá zoom aqui, eu sei que dá, mas eu não sei como, então vai ficar sem dúvida. Vou ficar sem dúvida. Ficar sozinha. Já perdeu uma desatropelada. Já, meu amor. Ah, está ali o outro. Está vendo? Vou aprender a fazer zoom aqui. Olha lá, ele veio buscar ela, amor, ó. Opa! Você pegou o voo? Acho que sim, mas está longe. E vamos, que vamos. Pode ficar, amor. Você conhece mais a região que eu? Não, estou conhecendo com você. Vou deixar o céu aberto para você. Olha o que aconteceu com o nosso supervisor. E lá vamos nós. Que placa é essa? Agora estamos no matão de cima. Deveria ser de baixo, porque a gente desceu o tanto. A gente estava... Tive uma placa aqui, amor? Sentido o matão de baixo, agora não. É, matão... Matão de cima, matão de baixo. Nós estamos... E gurupá, gurupá que é... Cachoeira, Wolverine. Não entendo o que está escrito. Amor, está escrito matão de cima, matão de baixo, gurupá, o Fernando Cunha. E aqui, ó. Cachoeira de trás para frente. Cachoeira é para lá. É, está escrito o que está escrito. Wolverine deve ser o cara que botou esse nome. Então, vamos. Tem uma identificação ali, estamos no termo incorreto. Amor, o matão de cima estava lá em... O matão de baixo estava lá, né? O matão de baixo estava lá em cima. É. E aqui é o matão de cima que está lá embaixo. É, eu não consigo... Entendi. Entendeu bosta nenhuma. Não fica falsas palavras. Cachoeira, a gente tem que editar o... aqui tem bastante chacra, o sítio, o bolo. é um caminhão parado. Uma matinha ali embaixo, preservada. Será que está carregado? Não, está vazio. Dois caminhões aí de trem vazios. Nossa, o que está plantado aí, Elisabeth? É, batata doce. Está mais com cara de feijão, mas não. Para mim, tudo é batata doce. Tudo, é? Aqui, nessa região, só tem batata doce. Então, aqui é cana, ó. Ah, bom, tinha que ser batata doce. Mas ali atrás é batata doce. Não tem essas folhinhas. A folha foi redonda, é batata doce. É batata doce. Olha quanto... quanto maquinário aqui. Na colheita da cana. Olha ali, um trator colhendo. A cozinha foi alta, a cozinha foi forte, para a região. A gente está no matão de cima. Como que o de cima vai ser embaixo do de baixo? A gente subiu tanto as cordias para chegar no de baixo. E o matão de baixo aqui. É muito desconecto, gente. O matão de baixo devia ser lá embaixo, porque a gente subiu para voltar aqui no matão de cima. Olha, amor. Olha lá, o matão de baixo aqui que a gente vai. O que a gente faz agora? Agora é complicado. Agora você narra aí, ó. O caminho está fechado. O couro para onde? Vou tocar o couro. O couro aonde? O caminho está fechado aí para uma colheitadeira. Sei lá como chama isso. Mas ele está cheio de cana ali dentro. E o caminhão do lado. E nossa passagem fechou. O caminhão do tempo é onde passar aí agora. Game over? Game over o caralho. Vai sair do lado. E vamos lá. O que está fazendo aí? Essa máquina? Olha, está colhendo. Está pegando a cana desse negócio ali que é onde colheu e está jogando. Olha que legal. Eu só quero ver. Olha que legal. que ele pode tomar. Mas ele está jogando lá o quê? Sim. Os pedaços da cana? Se quiser colocar mais para trás pode ser. Espera aí. Tá bom? É que a zona de perigo é um... É que eu achei interessante. Aí ele está... Trator, hein? Trator está levando essa carreta cheia de cana. Aí ele vira e despeja lá no caminhão. Agora pronto. Vai fechar a nossa passagem ali, se você não for logo. ali é a cozinha, o bulanque, o tênis? É a cozinha. Vamos lá. Vamos ver se faz as refeições. Primeiro, sua costa. está escutinha. Muita coisa. Puxa, mãe. Olha a escolha. Tá tudo mecanizado a mão Não é? A igreja do Matão A igreja do Matão aqui? Cadê? Estamos chegando na igreja do Matão Agora não seja o Matão de baixo, Matão de cima Olha o pó voltando da cachoeira Tudo louco Aqui a igreja Aqui o salão de festas Aí a igreja do Matão ali Passamos a fazenda São Francisco E agora a gente vai virar direita Aqui, vamos ver se tem alguma placa indicativa Nem não Tem uma placa aqui Tem uma festeira perdida Paraíso Mas a gente sabe que entrar daqui Porque já viemos algumas vezes Tem até outros vídeos aí no canal Segue aqui por esse caminho No meio de Carnavial Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tá direita Quando chega no final do caminho E continua seguindo aqui pelo meio do canal Vial Até encontrar a porteira ali para onde a gente desce para ter acesso à cachoeira então, vai seguir na cerca a cerca a gente vai caminhando aqui, paralelo aqui tem uma porteira que ela fica aberta hoje está aberta geralmente ela fica fechada a gente continua seguindo aqui dá para seguir até ali também mas a gente vai descer aqui tem gente que desce por essa pirambeira que vai parar lá embaixo mas está meio estranho aqui você que desce e depois não sobe deixa quieto só faltava descer aqui acho que até desce sei lá, deixa quieto antes do caminho a gente faz descendo aqui a pé tem gente que até desce a gente está com medo de não conseguir subir o carro patinar não vai lá saber olha o patrão lindo a gente estava comendo até agora eu não quero mais você vai comer? pode ajudar a gente desce aqui a gente não pode demorar aqui porque já está ficando daqui a pouco escurece faz um trecho aqui até aí até que dá para descer com o carro sim mas para subir é um trechinho meio ruim por isso pode ser que o carro fica patinando aí dá trabalho e tem gente aqui porque tinha um carro parado ali em cima já veio tarde não pode demorar muito aqui não e daqui a pouco escurece tem bastante rastro aqui bastante gente esteve por aqui hoje e está friozinho viu a gente vai chegando aqui perto da mata e perto da cachoeira vai esfriando deixa eu ver que horas são 5h44 vou mostrar como que é em volta aqui a matinha a Beth está vindo ali atrás eu vou continuar indo para dar tempo de pegar umas imagens aqui com luminosidade ainda não faz um tempo que a gente não vem aqui mas olha aí hoje já veio o carro e veio até aqui embaixo cachoeira areia branca estamos de volta é um lugar que a gente gosta de vir proibido jogar lixo em Túlio sujeito a multa prefeitura municipal de promissão tem um uma uma discussão aí que não se sabe a certeza se essa cachoeira pertence a promissão ou a autoalegue ali na placa indica promissão e aqui cachoeira areia branca e aí Pronto, chegamos. Destino alcançado. Vamos ver como está o poço. Tem vezes que a gente vem aqui, o poço está fundo. Para que consiga chegar nas pedras, tem que nadar. E tem outras vezes que está bem raso. Dá a impressão, pela imagem que a água está escura para frente, mas está fundo, mais próximo às pedras. Esse caminho de água aqui, esse poço da água, ele vive mudando. Às vezes ele está aqui, no momento ele passa por ali, ele muda. A natureza não é sempre em transformação. Está aí, Cachoeiraria Branca. Estamos aqui novamente. Um lugar gostoso aí, vale a pena conhecer, passar o dia. Dá para trazer churrasqueio, alguns itens aí para passar o dia. Então, fazer um piquenique, lembrando sempre de levar o lixo embora. Ok, another zombie.